Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Baster.com. Não deixe de clicar no curtir aqui embaixo. É verdade, nós vamos aqui aprender como é que ganha dinheiro. Então, nós já falamos, quem assiste aqui há muito tempo, sabe que para chegar à tranquilidade financeira, para acumular patrimônio para poder viver bem, depende dessas duas coisas, aporte e tempo. É claro que depende também de valor, porque o aporte e o tempo tem que estar em valor. Mas não dessa baboseira que ficam vendendo para vocês, do melhor valor. Porque o melhor valor significa girar, 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 girar ou se meter em porcaria. Basta ter algum valor, está bom. E você pode até enriquecer com aporte e tempo na caderneta de poupança e imóvel, só como eu já vi um monte de gente enriquecer. Porque o que importa mesmo, aí já vem todo mundo, não está indicando caderneta, mas vamos parar de ser burrinho. Sabe? Eu não estou indicando caderneta. A caderneta é um excelente investimento para o que se propõe, que é o quê? Reserva de emergência, pouco dinheiro e para quem está começando. Então, isso aqui ganha de tudo. Nós já mostramos diversos estudos que tem aqui no Bastergram que o aporte e o tempo ganha de qualquer coisa. Você pode ser o melhor investidor do mundo. Saiu um vídeo essa semana sobre isso. Eu, com mais aporte, vou ganhar de você. E o melhor investidor do mundo não existe, né? Mas se você sempre compra no melhor momento, mas eu aporto mais, e eu compro aleatoriamente, eu vou terminar com mais patrimônio. Se você é o melhor investidor do mundo, compra os melhores ações, investimentos, mais gira, e eu só deixo quieto, eu vou ganhar disparado. Tempo é exponencial. Taxa multiplica, tempo é exponencial. Taxa é 5 vezes 5, tempo é 5 elevado a 5. Então, a não ser em situações muito especiais de exceção de loteria, casamento, o que for, você só vai ficar rico ou chegar à tranquilidade financeira com aporte e tempo. Para você ter aporte e tempo, você precisa ter trabalho. Trabalho é a única forma de ganhar dinheiro. agora mesmo apareceu aí um vídeo como fazer não sei o que por mês com os investimentos. 5 milhões de views. Não tem nada que engane mais vocês, e o pior é tudo, vocês ficam aqui assistindo o meu chat, vocês olham aqui e falam, é, o baixo tem razão, não tem renda, só trabalhando, não sei o que. No momento que você sai daqui, vai o cara, ah, bota aqui, 2.500 por mês, não sei o que, vocês estão lá. Vocês não resistem. Então, trabalhando. Ah, quer dizer que eu vou ter que trabalhar até o último dia da minha vida? Se você acumular um patrimônio grande o suficiente para te manter até o final da vida, você pode não ter a necessidade de trabalhar. Mas não trabalhar para a maioria das pessoas, acaba que não tem nada de bom. Vai ficando cada vez mais maluco sem trabalhar. Então, quando você vai ver as pessoas que vivem bem depois de uma certa idade e tal, ela pode não estar naquela necessidade de trabalhar, mas ela continua trabalhando para ter uma atividade. na verdade. Música Música Legenda por Sônia Ruberti